E aí, bando de marombeiros, rapaziada, eu tô aqui no hotel em São Paulo, daqui a pouco tem a passeata maromba, eu tô indo pra lá com o meu brother Felipe Marins, tá aí, pra quê, cara? Pra que esse bracinho aí? Pra quê? E daqui a pouco a gente tá indo pra lá, vai encontrar com uma porrada de vlogger lá, vai tá o Toguro, vai tá o André falou que aparecia, o Felipe Franco, acho que vai aparecer lá também, tá um sol alto pra você usar, pra você desfrutar. Companhantes ali, de luxo, que a gente tá pagando caro ali, entendeu? E a gente se encontra lá, o Otávio Frasson disse que ia passar aqui do Resenha Fitness, só que não veio até agora, então a gente vai pra lá, seja, até daqui a pouco, valeu, falou, fui! Tá de sacanagem, né? Atrasado e você posando no elevador. Tem mó espação pra você ficar posando aí, né? O que que é isso aí no seu ombro, cara? Essas coisas aí, essa aplicação, essa aplicação errada que você fez aí. Então, rapaziada, eu já falei que a gente ia pra lá, né? Eu já falei, né? O que que é engraçado que você fala isso? Ele tá fazendo apertando pra descer, né? Alguém? É isso aí, senhor! Uma hora a gente tá descendo, mas não tá. Só, olha. Nossas gurias são feias, né? Dá pra gente ganhar um dinheiro com elas, cara? Vamos ganhar um dinheiro com elas? Somos não é feia aqui, né? Bom que tá fresquinha, a gente acabou de descer aqui do hotel, tá fresquinha aqui fora. E eu, babaca, tô de regata. Ah, lembrando, a gente já falou pro vídeo dele, falava pro meu agora. É bom ele tá aqui, pra vocês verem, pararem de descer a porra do saco, achando que a gente brigou, que a gente não tá junto mais. Sai, a porra sai do saco, é de lá mesmo. Porque vocês ficam perturbando, achando que a gente não se fala mais, que só porque a gente não posta mais foto junto, é porque é difícil a gente se encontrar. Ele tem a vida dele pra lá, em Curitiba, e eu... Você vai ficar pra lá e pra cá também agora. Agora eu sou obrigado a ficar chancolado, você vai ficar. O pessoal acha que a gente brigou e tudo, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pô. Nossa, a gente continua do mesmo jeito, só que é difícil a gente se encontrar. A cidade de Curitiba, eu sou do Rio, né, cara? Só dá 900 quilômetros só. E graças a Deus as coisas começaram a acontecer mais, trabalho começou a aparecer mais, né? Então fica um pouco mais difícil. É ruim, é ruim porque a gente não se encontra. Mas vai dar certo a gente fazer um... Um... Demolada ainda aí. Um negocinho junto. Logo logo, logo logo. Caralho, moleque! Porra, moleque! E aí, meu querido? Beleza, cara? 8 quilômetros. Como é que você tá? Eu tô bom. Tá um calor! Tá um calor! Então, rapaziada, o senhor que decidiu que não tinha aparecido, a gente tava esperando ele, decidiu finalmente aparecer. Não é não, senhor? Que não tinha aparecido, finalmente decidiu aparecer. Meu, a gente passou por um perrengue. Carro quebrou, metrô atrasou, trânsito do caralho. Pô, metrô atrasou? Metrô, metrô. Essa é nova. Mas tamo aí, tamo aí. Então, vamos lá, vamos lá, que a gente tá atrasado pra caramba. 3 horas já, o evento era 1 hora da tarde. Fez a maquiagem? Bora correr. Chupinha. Mas já não choveu, mano. Então, rapaziada, tamo chegando aqui no começo da passear a Tamaromba. Pelo jeito, tem gente pra caralho. Aê, moleque. Aê, caralho. Chegamos, chegamos. E aí, rapaziada, cheguei na Paulista aqui. Passear a Tamaromba. 1, 2, 3... E aí, no senhor! E aí, rapaziada, cheguei na Paulista aqui, passear a Tamaromba. Então, rapaziada, é isso. Tamo saindo aqui da Paulista agora, pegando o táxi na correria, porque o pessoal não tava deixando a gente sair. Pegar o táxi. Eu tenho que sentar no seu colo. 30 pessoas aqui agora. Não sei. Não sei. A gente vai... A gente vai... Pro edifício Bambi. Edifício Bambi. O que é isso? 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 O que é proibido andar com cinco pessoas? Ah, e é isso. Chegamos aqui no hotel agora. Vamos comer. Esperar um pouquinho, que vai ter uma reunião aqui do Fórmula dos músculos agora. O pessoal vai vir pra cá. Vai terminar de acertar as coisas que vão ser gravadas na semana. Na verdade, eu não vim pra cá. Não fui só pra passeata, não. Eu vim principalmente por causa do Fórmula dos músculos. Só que já aproveitava mais, né? Eu fiquei espantado pra caramba com tanta gente que deu lá. E com tanta gente que veio pegar a gente no começo, né, Lila? Levantaram-se. Pulando. O pessoal voltava e pegou no chão lá, pô. Né, mano? O que caiu no chão? Tremei no chão. Tremei no chão. Quando começou a pular tava tremendo, eles falaram. Claro que tinha que tremer no chão, mano. Era muita gente pulando, viado. Ah, agradecer ao pessoal que fez o favor de pisar no meu celular todinho. Caiu no chão. Não, agora eu vou falar. Antes de sair, ó, ele falando mal da minha pochete aqui, ó. Foi de velho, vivo adulto. Falei, beleza, né? Falei, vou ficar quietinho. Hum, meu celular não tá quebrado, né? Obrigado, parceira, mano. Só lucro aqui hoje. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, cara. Cara, só pega. Só encosta. Tá morta já, vem cá. Não, não. Para, não. Eu vou ser comida pra ninguém. Eu peguei. Cadê a Jana? Vem cá, Jana. Vem cá. Peguei. Agora eu peguei. Vem cá. Só encosta, Jana. Vem cá. Tá morta, Jana. Tá morta. Não. 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 Mô, tá morta. Tá morta. Vem cá. Tá morta. Que nojo, sai! Léo, eu juro que não vou sair com medo. Eu não vou sair com medo. Por que você tá com medo de uma baratinha morta, cara? Cadê a senhora? Segura lá, Felipe. Segura, Felipe. Espera aí, Felipe. É de borracha. É de borracha, calma. É de borracha. É de borracha. Tá bom, tá bom. Olha só. É borracha, ó. Ela tá com medo ainda. Sai! Vou te matar. Frita pra gente. Eu vou fazer mais frita, amor. Você sai bem com isso. Sai! A gente nem esperava isso tudo, né? É de borracha, Jana. Eu juro. Olha só. Vem cá. Mas eu já falei que é de borracha, cara. Isso aqui, gente. Chega aí, Felipe. Vem cá. Isso aqui. A gente tava lá no meio da passeata. O cara chegou assim e falou assim. Mano, aqui. Toma aí que você falar de mim lá no vídeo. Acho que é Patrick o nome dele. Eu falei o quê? Precisa de uma barata? Não, calma que é de borracha. Tá bom, mas por que é uma barata? Não, por que é uma barata? Você lembra de mim lá no vídeo. É Patrick. Então, Patrick, valeu. Você me proporcionou o último mês de alegria aqui agora. Valeu, mano. Ah, rapaziada. Então foi isso aí. Deixa eu tentar. O que você tem que ser brasileiro? Come bola. Come mais. Come obeso. Mas então, rapaziada, foi isso pro vídeo aí do vlog. Não sei se eu vou gravar mais coisas amanhã ou se eu vou gravar um vídeo separado. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui porque eu não sei se eu vou continuar gravando. Se eu não continuar gravando, tá encerrado. Cara, hoje a passeata foi muito incrível. Eu fiquei espantado pra caramba. Com tanto de gente que deu assim. E quando eu cheguei, tava aí o Otávio Frasson, como vocês viram aí. Quando eu cheguei que o Otávio deu um grito ali. E todo mundo me viu, viu? O Felipe começou a correr, 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 correr. E gritar, e pular. E caralho, eu perdi meu iPhone, cara. Porra. E pisou. Você pisou em cima de um iPhone. Eu pisei. 30 mil pessoas pisaram. Pisaram no meu iPhone 6 e virou sucata, cara. Perdi o iPhone, tem que comprar outro. Mas então é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar um pouquinho do que foi meu primeiro dia aqui em São Paulo. Eu vou ficar até o dia 20 aqui agora. Esse vídeo tá saindo na quinta-feira, se eu não me engano. Vai sair na quinta-feira. Hoje é domingo. Esse foi meu primeiro dia aqui. Daqui pra frente tem muita coisa pra rolar aqui ainda. Eu vou tentar gravar com a GoPro. Então, é isso pro vídeo de hoje. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Vejo vocês em breve. Valeu, falou e fui. Tem medo que a gordinha acabou de comer gordinha. Não, tô comendo. Agora tô vendo chavete. Valeu, falou e fui.